Até sabermos quem seria o campeão do Metropolitano deste ano, a bola rolou muito aqui no ginásio Petrônio Vasconcelos. Mas foi o Verdão que levou a melhor e se tornou pentacampeão da competição. A corrida para ser campeão começou com o gol do ABB Mesa 14 no segundo tempo, depois que o Breno sofreu essa falta. Com a expulsão de um jogador, ficou fácil para furar a barreira do Verdão. Biscuit bateu no cantinho e abriu o placar. 1 a 0. Mas as chances de levar a decisão para a prorrogação terminaram quando o Campo Largo conseguiu empatar. No bate-rebate dentro da área, o Geiminho fez 1 a 1. E sacramentando a vitória, o Campo Largo aproveitou que os jogadores do ABB tinham subido para o ataque para fazer o segundo com o Hudson. E o terceiro com o Teimão. E assim, vencer de virada por 3 a 1 o ABB Mesa 14. Campo Largo, campeão do Metropolitano de 2024. Campeão! É campeão! É campeão! E ainda teve festa para o treinador da equipe vencedora, Clemilton, fez aniversário e ganhou esse presentão. Então, estava um pouco tenso por isso, né? Poxa, será que os caras vão estragar a nossa festa? E eu falei com eles, ó, nunca pedi nada para vocês, mas hoje eu quero o título em homenagem a essa data que é o meu aniversário. E realmente, parabéns a eles ali, agradeci. E hoje eu estou muito feliz de estar completando aqui mais um ano dentro das quadras e comemorando mais um título. Então, é felicidade em dose dupla. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!